Voltamos a apresentar Bandeirada De volta com Bandeirada, o último bloco do nosso programa Não vamos perder tempo, porque já estamos atrasados, é claro E, bom, o personagem de agora a gente vai meio que unir com os momentos clássicos Mas é por um excelente motivo Os grandes nomes do esporte a motor, agora no quadro Personagens da História Personagens da História Quando eu digo excelente motivo, não é o fato e a notícia que aconteceu nesse fim de semana E sim porque se trata de um dos grandes que o esporte a motor teve em todo o tempo Principalmente o esporte a motor brasileiro No último fim de semana O automobilismo brasileiro perdeu André Ribeiro 55 anos Vítima de complicações de um câncer de intestino Que ele escondeu da família, dos amigos, enfim, de todo mundo Piloto que teve sua passagem marcante Pela Indicar Na Tasma Principalmente na Tasma Olha, fica o registro Eu tive o boné dele Muita gente teve o boné dele Aquele boné da Ruffles Era febre Era tipo o boné do nacional da Ayrton Senna Era o boné do André Ribeiro Três vitórias que ele teve na categoria máxima dos monopostos americanos Com as vitórias em New Hampshire Em 95 E em 96 Além da vitória nas 500 milhas de Michigan Não foi a US500 Foi na prova de Michigan Teve duas Aquele ano Foi o primeiro ano Da cisão, da CART Com a IRL Enfim, blá 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 Mas Foi a última vitória do André Ribeiro E foi a última corrida do Ellerson Ficou naquela corrida Que ele sofre aquele acidente com o Greg Moore Sim E o Emerson não fica paralítico Com milímetros A vértebra quebra Ele tem uma fatura na vértebra E quase que ela pega medona Mas ele deu uma sorte ali Gigantesca Ele deu sorte pra caramba naquele acidente E o André Ribeiro ele guarda a garrafa A champanhe que ele ia estourar Naquele pódio daquela corrida Aí ele leva No ano seguinte No 97 Que teve um programa lá Do Não sei quem Esqueci o nome do rapaz que apresenta lá O André Ribeiro foi homenagear o Emerson Estourou a champanhe naquela corrida Ele não abriu e levou lá A mesma garrafa Sensacional aquilo Sensacional Esplêndido E Bom Mas não é dessa corrida que a gente vai falar também A gente vai relembrar um pouquinho Da primeira prova Que o Brasil sediou Da categoria Da categoria Que foi a Rio 400 No oval de Jacarepaguá Que teve a vitória do André Ribeiro Fazendo a torcida ir Em Polvorosa Carlos Martins Eric von Draxler Se quiserem contar um pouco da corrida Quiserem contar um pouco de André Ribeiro É É uma perda realmente muito grande Eu não vi Eu adorava o André Ribeiro Ele foi Um dos meus favoritos Tipo ele Junto com Com o Gil Principalmente depois que o Emerson Teve que parar de competir Aquela Tazman da Adorava aquele carro Né Inclusive Tipo assim Ele Era alguém Era um piloto que Tipo Ele poderia ter vindo muito forte Em 97 Se A Tazman Se a Lola não tivesse errado a mão No chassi Sempre a Lola Sempre a Lola Pois é Mas assim Eu lembro A corrida foi A primeira Ribeiro Foi em 17 de março De 1996 Né É A segunda corrida Inclusive Daquele ano Né É A temporada abria em Homestead na época E acontece É O que acontece Na época Já em Em março Né Sempre tinha a questão Da chuva Né E todo mundo sabe Porque o Val Não tem chuva E eu lembro Que durante muito tempo Eu ia ficar Putz Vai chover Vai chover Vão cancelar a corrida Vai chover Vai chover E tal Felizmente Não choveu Teve a corrida O Zanardi Largando na pole O André Ribeiro Largando no terceiro Né Aliás Aquela corrida Foi histórica Né Porque Os braços Tirando Tirando O O Maurício O Maurício Tirando o Maurício Gujomim Todos os pilotos Brasileiros Terminaram Dentro dos pontos E na época Eram 12 pilotos Que eram os 12 primeiros Que pontuavam Né E o que acontece O Apoio do André Ribeiro O Mark Bundel Arregaçando Na curva 4 Né Quebrou Quebrou Pera Essa brincadeira Ficou 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 ali Como é que fala Um maior tempão De bandeira amarela Ali Voltou a corrida Da Nars Liderou um monte Um maior tempão O Chiu Ficou sem Sem combustível Na rota 80 Né Conseguiu voltar E conseguiu recuperar Pelo menos Ficou duas voltas Ficou duas voltas Atrás É E o que acontece E o que acontece E nisso A corrida Começa a chegar O céu Começa O tempo Começa a ficar Meio cinza Né O tempo Começa a ficar Meio cinza O O Greg O Greg Mor Chega a assumir Liderança Mas ele quebra A suspensão Na volta 115 Né Aí lança Aí tem Acho que teve Mais uma bandeira amarela Aí o Ribeiro Aí o André Assuma a liderança E o Alston Jr E o Scott Fleet Chegando perto Aí fica E tipo Havia aquela Preocupação Da fazer terminar Com a bandeira amarela Aí o pessoal Começou a torcer Pela chuva A chuva Que durante muito tempo O pessoal Ficou falando Pra não cair Não cai Não cai Não cai Aí o pessoal Agora cai Agora cai toda chuva Agora cai toda chuva No mundo Que é pra poder É É O André Ribeiro ganhar Acabou que a chuva Não caiu O André Ribeiro Venceu A corrida Em bandeira verde Cumprindo a volta A 5.83 O Alston Jr Chegando 2 segundos A trás dele O Prud Fechando o pódio O Christian Ficando em quinto O Raul Boezo Ficando em sétimo O Roberto Moreno Em nono Não, não Eu já ia falar bosta aqui O Moreno Não é porque Não foi no ano Que ele substitui O O Christian Gil em décimo Conseguiu salvar Dois pontos Emerson em décimo Primeiro Marco Greco Em décimo segundo Todos os brasileiros Que estavam competindo Tirando o Jumin Que o carro dele quebra Todos os brasileiros Terminando dentro dos pontos Aquela corrida Foi uma corridaça Foi histórico E que maneira Né Carlos Da gente Lembrar um pouquinho E homenagear O André Ribeiro Né Uma pena Quando ele foi Pra PENS Que a PENS Tava com aquele carro Horrível Em 98 NPC 27 Dos infernos Ruim pra Dedéu Nem no inferno O capeta virou e falou Pode jogar essa porcaria No lixo Eu não quero assumir A autoria disso aqui Não, né E detalhe A Com a rescisão Do André Juntamente Roger Roger falou assim Amiguinho Você vai seguir Os meus passos Vai Você vai voltar Pro Brasil? Ele Vou Amiguinho Seguinte Cuida da Da transportadora Que a PENS Que começou a instalar Suas operações No Brasil É Concessionária Honda Lexus Chevrolet E cara Quando você Você que é paulistano Quando você olhar Um Honda E ver aquela assinatura André Ribeiro Se cai uma lágrima Do seu olho Cara Eu te entendo Eu te entendo Porque Cara Que detalhe Ele tinha Um horde De uma gentileza Sem Tamanho Ele tinha parceria Com o Pedro Paulo Diniz Ficou na direção Da PPD Sports Que ajudou A criar A Fórmula Renault Né Fórmula Renault Copa Crio Copa Clio Crio não Clio Crio Crio Que ganha na cara E fala o nome Do negócio direito Né Aquela porcaria De carro Também E detalhe É Ele Sabe O que mais Ele Empresariou E Foi um Como pode dizer Um manager Da Bia Até chegar Na categoria Márcia Sim O texto da Bia De despedida Pra ele É algo Tocante Tá no Tá no Instagram O texto dela É bem 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 emocionante Realmente Triste Foi durante O GP De Mônaco Eu não vou falar Agora Eu vou falar No zero É Do meio Da corrida Recebemos Uma informação Ele já tinha ido Na madrugada De sábado Pra Pra domingo Vocês disseram Já tudo Era um piloto Rápido Era um piloto Gente boníssima Inteligentíssimo E Os relatos Dos amigos Dos companheiros Da própria Penske Que soltou Uma nota De pesar É Não foi a toa Que o Roger Chegou E Exato O próprio Roger Penske Puxou O André Ribeiro Pra junto Dos Do Comando Das operações Da Penske Aqui no No Brasil É um cara Que vai fazer Falta Sim E assim A despedida Dele foi Sem alarde Aquela coisa Bem Rivaldística E Meu Gente boa Por demais É Tanto Sei lá Uma perda Grande Pro esporte Motor Muito grande Concorda Eric Cara É Totalmente Totalmente É Foi o que eu falei Ele era Assim Ele era Assim Ele foi Tipo Era um cara Que Foi o que eu falei Ele era um dos meus Favoritos também Na época Da kart Ele juntamente Com o Gil E o Emerson A vitória A vitória A vitória dele Na Indy 400 Na Indy 400 Na Rio 400 É um troço Insano Aliás Até um parênteses Por conta inclusive Do risco de chuva Que teve naquela Rio 400 Aquela foi a única Corrida disputada Em março Todas as edições Anteriores Elas acontecem Ou na segunda Semana de maio Ou no final De abril Que foi então O caso Da Da última Edição Da Rio 400 Mas tipo É Foi Aquilo ali Foi tipo Aquilo ali Foi uma redenção Praticamente Porque foi a primeira Vitória de um brasileiro Numa categoria É Numa categoria De esporte De esporte Motor De nível mundial Desde a Ayrton Senna E era uma época Que a gente estava Tipo Ainda vivendo Ainda lambendo As feridas Da morte Do Ayrton E aí você vê A Tasma Número 31 Cruzando ali Cruzando ali A lente de chegada Primeiro Na primeira Corrida da Indy No Brasil Uhum Num Num evento Que vamos dizer Trouxe o Circuito de Jacare Pagou de volta Ativa Porque logo depois Viria a MotoGP Sim Não foi antes MotoGP Já estava antes É Final de 95 Isso A MotoGP Foi em 95 Então quer dizer Os dois eventos Que trouxeram de volta O circuito de Jacarepaguá A curiosidade Que o Oval de Jacarepaguá Era o único Que tinha que trocar De marcha Né Né E bom Ficam os sentimentos O resto é história E vai ficar Para a história Realmente Com certeza Mas em paz André Valeu por tudo E é isso que dá Para dizer As condolências Aos familiares Aos amigos Aos colegas De profissão A todo mundo Que conviveu Com ele Ficam os nossos Sentimentos Vamos para as notas As pessoas Vamos Bora Preparem-se O pior Do fim De semana É hora Da nota zero É hora Da nota zero Bom Começando Os trabalhos Do troféu Cinco bares Para ver a final Aliás Rodrigo Só uma Atitude de informação Aqui Que eu preciso falar AndréRibeiroRonda.com.br Este é o endereço Do Do site oficial Da rede De concessionárias Dele Não tem Ele não tem Muita coisa Da carreira dele Não Ele praticamente Fotobald Virou Virou Empresário E Vendedor de carro É certo também É Vai ser feliz Com certeza Foi Ele foi Com certeza Vamos lá É Essa não vai ser Meio uma nota zero Vai ser meio que Uma nota cinco Vai Porque eu vou dividir Para dois Vai ser um zero Para dividir Para dois É um pouco dor No coração Zero Zero por dois É zero É eu sei Mas é só para Assim Tipo Não é O zero Vale uma nota cinco Vai Sérgio Maurício Sérgio Pô Se não quisesse Falar da morte Do André Ribeiro Não falava Pessoal Começou Pô Fala aí Sérgio Fala aí Da morte A gente informa Que o André Ribeiro Morreu Isso Foi feliz Na Fórmula Indy Pesares aos pilotos Ah vamos voltar Para a corrida Precisa estar fazendo Um favor Não falasse Ficou feio É zero Para o grande prêmio Pô Rodrigo Como assim Você elogiou O grande prêmio Lá Cara Mas impressionante A quantidade De informações Erradas Que eles passavam E não corrigiam Um pouquinho mais De atenção pessoal Eu sei que Ao vivo É complicado A gente aqui Sabe disso Mas um pouquinho Mais de atenção Pouquinhas coisas Pequenos detalhes Que Para quem Conhece do esporte Motor Se incomoda Fiquei Se alerta Zero Para a Ferrari Aí sim Zero Para a Ferrari Ah Rodrigo Tinha que arriscar Se tem 99,9% De certeza De alguma coisa Não é 100% Tinha que ter Trocado o câmbio Daquela que Perdeu uma chance Gigante De subir no pódio É Discordo Da opinião De muitos Por aí Que tem que Arriscar mesmo Não Quem tem que Arriscar É o pessoal Da Haas Não da Ferrari E outra coisa Rodrigo O fato de não Ter mais Do Armap Aquela sessão De meia hora Que tinha Antes da corrida É meio que Complica isso Se ainda existisse O Armap Era o tipo Da situação Que eles poderiam Sim Descobrir Na hora Averiguar E resolver Descobriria Na hora Mas faz parte Do regulamento Todo mundo assinou Por falar em Haas Zero para Haas Claro Que outra nota Mereceria Uma equipe Que tomou Pelo menos Uma volta De Todos Os outros Pilotos Só não tomou Volta Do Leclerc E do Bottas Até o Latif Deu volta Na Haas Cara E zero Para Mick Schumacher Também Porque Tomar pau Do Mazepin Fala sério Foi terrível Carlos Continua Então Zero para Mick Schumacher Que Cara Não é porque Bateu No 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 Treino livre Que Não classificou Classificou Atrás Do Mazepin É que ele não andou Nada Prova Em algumas Classificações anteriores O Mazepin Deu pau no Mick Sim E todo mundo Falou assim Mazepin Vai causar Mazepin Vai causar Mazepin Vai ser o terror Da prova Foi direitinho Na limitação dele Mas Não andou direitinho Fez o feijão Com arroz A limitação dele É um perigo Zero para Zero para Mercedes Porque Amiguinho Que cena Pastelão Com o Walter Cara Cara O problema Não foi nem O Hamilton Não foi nem O Hamilton Então Onde Onde Teve ele Nesse fim de semana Ia falar isso Estratégia Terrível Para o Hamilton Horrível Erraram tudo Com o Hamilton Cagaram Cagaram É Concordo E Zero Também Para Top Gun Que Cara Fazer isso De Fazer um Meu Era melhor não fazer Cara Coitado do Anderson Vocês gastaram dinheiro Para sempre andar atrás Cara Na boa Eu acho que a gente Deve ter bancado vocês Tio Roger Você vai dar uma ajudinha De custo Para vocês fazerem Número Só pode Muito provavelmente Erick Além desses Todos Que vocês Mencionam aí Eu vou Polinizar um pouquinho Mas cabe Mencionar Zero Para o Tu nos Vem Ah Mas Por que 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 A equipe Também Fez besteira Fez besteira Realmente Fez Mas Cara Chorar muito Atrás do Volante Nessas horas O cara Podia ter Podia ter Mostrado Um pouquinho Mais De De Tipo assim Agora é a hora De mostrar Por que Que você é o Luizinho do 44 Né Todo Todo Bom 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 Então Vai lá E passa Os Caras Ok É Mônaco Mas Cara Desculpa Amigo Não vai rolar E Mônaco Dá pra ver Que o problema É com a Fórmula 1 Porque a Fórmula E Teve Ultrapassada A rodo Exatamente Então É Então Pessoal do Regulamento Vamos Milenar Esse Esse Pelo amor de Deus Acho que é um caminho Sem volta No caso da Fórmula 1 É um caminho Sem volta Mônaco Como é que vai Encurtar os carros Hoje Tendo Tanque de combustível Célula de Sobrevivência Bateria Essas unidades De potência Mas dura Menos Não importa É Aí Vamos entrar Em muito Sim No regulamento Bom Batida Acho que é A do Cole Câncer E do Martin Truex Jr Apesar Da Nasca Ter sido Um show De batidas Acho que Essa foi A mais Forte Já que Mais Preocupou Sim O Truex Jr Foi catapontado Bem dizendo Foi esquisitíssimo Não Não sabe De onde veio Tipo Opa O muro Tá subindo É O Jr Mas já falamos Do Do Bottas Falamos Do Leclerc Mas Pra esse fim De semana Todo Acho que Willpower Né Ah sim Willpower Nossa O que já renderia Um zero Pra Penske Também Né Apanhou Até Deserchega De todo Mundo Ai ai A única Coisa É que O Primo Rico Tá participando De Rascões Esse ano Né Deixa Vai Ficou Pros pobres É O Lorenzo Mazepim Da semana O Eric Já falou É pro Hamilton Falou Demais Essa era Hora De ele Tentar Arriscar Um monte De coisa Mas Ficou Só No Algo Mais Então A gente Vai girar A chave Vai tirar A trilha De uma E nós Vamos Pra nota 10 Troféu Campeões Estaduais Dessa Dessa Semana Bom 10 Pra sorte Do Chase Elliot Fala Carlos Uma coisa Eu posso Colocar Um dos Campeões Estaduais Em Evidência Entre Todos Desde que Seria de Forma Breve Por favor O Atlético De Alagoinhas Cara Dentre Todos Os Campeonatos Estaduais Foi Tudo Time Da Capital Os Grandes Esse Pequeno A gente Tem que Valorizar Um Pouco Mais Que Aquele Underdog Que Vale a pena Sim Mas não foi O único Ele não foi Só pra Corrigir A tua Informação Ele não foi O único Fora da Capital Não Tá Sim Mas o Underdog Mais Assim Não Sim Beleza Mas De repente Alguém Tá pensando Também Ah Não Não Foi o Único Tiveram Outros Bom 10 Pra sorte Do Chase Elliot Não é pro Chase Elliot É pra sorte Dele Porque Começou a chover No instante Exato Antes dele Precisar Parar No box Pra abastecer A vitória Seria Do Poderia Ir Pro Caio Bush Ou Pro Alex Bowman E Caiu No momento Certinho A chuva 10 Pra Felipe Drogovic Tá Fazendo Dele Ah Tá Atrás Do Guanio Zu O Guanio Zu Tem apoio Da Alpine O Drogovic Tá Com a cara E a coragem Mesmo Assim O Drogovic Tá indo Bem Pra Caramba E a minha Ultrapassagem Da semana Vai ser A do Dan Tickton Sobre o Oscar Piazzi Na Rascasse Não tem Outra É a do Mês Pra mim E olha que a gente Teve outras Bacanas Nessa semana Carlos Nigel Manson Não gostou Disso Deixa ele Cara Não tem como Dez pra Felipe Drogovic Pelo fim De semana De sonhos Onde dois Pódios Em três Provas E foi Como você Disse Ele Correndo Sem Tanto Patrocínio Quanto Guanio Zu Bom Dez Também Pra Dan Tickton Pela Ultrapassagem Incrível E Cara E aquela Coisa Dez Pra Lando Norris Aí você fala Mas por que Lando Norris Era um Cara Que Apesar De tudo Tá em P3 No campeonato E graças Ao seu esforço A McLaren Chegou E já Renovou Seu Contrato Por Vários Anos É Vários Anos Leia-se Até 2023 Tá Eu acho Que mais Será Diz As Entrelinhas Do Contrato Diz O povo Lá Na Europa Que É 2023 Nada Que Não Possa Ser Depois Exato Eric Vamos lá O meu Dele Essa semana É Vai ser meio bizarro Porque ele Tá Na última Fila Da Indy 500 Desse ano Na Última Fila Ou melhor Na Última Posição Se eu Não Estou Enganado Na Última Posição É A Simona Na Última Posição Você Tem Dois Minutos Para Explicar Por Que O Dez Vai Para Simona Não Não É Para Simona Vai Para Toda A Equipe Dela Sim Vai Para Toda A Equipe Dela Para Bete Pareto Simona De Silvestre E Para Pelo Menos 15 Que Eu vi Na Coletiva Foi Quinta Feira Só Para Dizer No Total São 19 Mulheres Na Equipe Incluindo A Bete E A Simona Quer dizer Uma Equipe Que Tem Mulheres Chefeada Por Mulheres Pilotada Por Mulheres Mulheres Em Posição Chave Na Equipe Aqui O Tipo É Uma Mulher Tipo Tudo Bem Principalmente Eu Não Sei A Pessoa Que Conseguiu Chegar No Tio Rogério E Falar Ajuda A gente Dá Uma Um Suporte Para A gente Beleza Vocês Merecem Merecem Tudo Bem Ficou Na Última Posição Vai Participar Do Da Última Pila Junto Com Vai Mas Cara Isso Isso Eu vou falar De novo Isso Pode ser Um Incentivo Para Mulheres Entrar Nesse Mundo Fantástico Que é O Esporte A Motor Aquele Papo De Mulher No Volante É Um Perigo Constante Realmente Agora É Um Perigo Constante Os Caras Que Não Segura A Onda Lá Delas Porque Elas Vão Chegar E Vão Chegar Com Tudo Concordo Plenamente Com Isso Concordamos Sempre Com Isso Não Tem Outra Coisa A Dizer Pessoa Hora 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 Semana Que Vem Tem MotoGP Em Mugello Tem As 500 Milhas Indianápolis Tem Charlotte 600 Tem Bastante Coisa Tem Mais Corridas Também Mas Se Acompanha Na Semana Que Vem Claro Que Quinta-feira O Destaque Vai Ser Para As Quintas Milhas de Indianápolis, na nossa live De quinta-feira Então, já que tá faltando um pouquinho o tempo Carlos Martins, até semana que vem Até semana que vem, abraço pra todo mundo E pra você também, Eric Até semana que vem Quer dizer, pra você até quinta-feira, né Eric Até quinta-feira, né, até quinta-feira Tô aqui dando mais umas espetadas na live de quinta Maravilha Pessoas, grande abraço a todos Bandeirada 358 Vai ficando por aqui E lembre-se sempre, hashtag Programa Bandeirada Pra você deixar seu comentário Participar com a gente Deixar sua opinião, que é a gente gosta Muito Quinta-feira tem nossa live, no YouTube e no Twitch Semana que vem a gente tá de volta com mais um programa Então, grande abraço E até lá, tchau Bandeirada Bandeirada